Tudo que meu irmãozinho encostar, eu vou levar pra ele. Espero que ele não encoste nenhum iPhone aqui, né, galera? Ele já começou encostando essa bola aqui, ó. Peguei a bola. E depois ele já foi encostando no brinquedo ali, bem grande. Eu achei até esse brinquedo legal, então eu vou levar pra ele também. Depois eu percebi que ele tava indeciso de qual brinquedo ele tava interessado. Aí ele foi e escolheu esse daí, olha, gente. Só que aí ele não sabe de nada, né? Mas eu vou levar ele pra ele também. Ah, e só vai curtir esse vídeo que ama a mãe. Depois ele encostou no ursinho rosa, gente. Meu Deus, aí eu fui e tive que levar pra ele também, né? Eu quero ver o que ele vai fazer com esse tanto de brinquedo. Ai, não para de encostar nesses brinquedos, hein? Encostou em outro brinquedo aqui, ó. Não aguento mais, meu dinheiro vai acabar tudo aqui. Pra que que ele foi encostar nessa boneca? Meu Deus, agora eu vou ter que levar uma boneca. O que que ele vai fazer com essa boneca, gente? Deixa aqui nos comentários. Meu Deus do céu. Ah, não, 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 não. Eu não acredito que ele encostou nessa calcinha. Vou ter que levar uma calcinha agora, meu pai do céu, gente. E eu acho que ele já tava percebendo, hein, gente? Que isso aí era verdade. Porque, ó, ele já encostou nessa piscina aqui, ó. Eu tô achando que ele já tá até desconfiando disso. Mas, enfim, chegou a hora de contar pra ele o que que tá acontecendo. E eu expliquei pra ele que tudo que ele encostou ali na loja, eu levei pra ele. E é isso, ele ficou muito feliz. Deixem nos comentários se vocês também ficariam felizes. Aconteceu um desastre. Minha ratinha Bibi mordeu a minha boca. É, gente, ela mordeu muito feio. Eu não esperava que ela ia fazer isso comigo. E no final desse vídeo, eu vou mostrar como ficou. Eu tô tão mal que eu não tô conseguindo nem sair de casa mais, gente. Eu tô muito triste. Isso tá me deixando muito mal. E o pior de tudo é que eu tenho um encontro com a Thay. E olha o que ela disse. Robson, se você tirar essa máscara, eu vou te dar um beijo. Ai, gente, eu não acredito que ela disse que vai me dar até um beijo. Se eu tirar, eu preciso tirar. Só que eu tô com muita vergonha. Vai, Robson, deixa a gente ver. Tira essa máscara. E essa foi a reação do Alec. Como vocês podem ver, gente, meu rosto ficou bem assustador. E finalmente chegou a hora de mostrar pra vocês como meu rosto ficou, galera. Se esse vídeo tiver 100 mil likes, eu mostro ainda hoje. Alec, achei um pintinho. O quê? Você quer me dar um beijinho? Sai fora. E ele ainda fica no ombro. O quê? Você acabou de levar um tombo. Você se machucou? Será que ele come formiga? Ah, então pode vir pra briga. Alec, você tá entendendo tudo errado. Se você não melhorar, eu vou te levar pro hospital, hein? Vou fazer um teste com você. Olha o bumbumzinho dele, que fofinho. O quê? O pessoal não deixou o likezinho? Vai, deixa o like aí, né, pessoal? Será que ele gosta de comer mingau? Ah, mas é claro que o pessoal já se inscreveu no canal. E se você não se inscreveu, se inscreve aí, vai. Ai, meu Deus, Alec. Não tem jeito com você. Um dia com o Robson, abriu na roça. Comecei levando meu irmãozinho Richard pra andar de cavalo, que ele nunca tinha andado. Mas parece que o cavalo não gostou muito, não. Depois eu fui mostrar pro Richard como é que se andava de cavalo, gente. E eu gosto muito. Se você também já viu algum cavalo, já deixa corações azuis aqui nos comentários. E bora que nesse vídeo ainda vai ter muita surpresa pra vocês. Depois a menina pegou, gente, o peixe pela boca dele. Eu não entendi nada que aconteceu aqui, mas ela disse que não machuca ele. E vocês não vão acreditar. Eu achei o passarinho, gente, machucado. Isso mesmo, ele tava machucado. Será que eu cuido dele? Achei um pintinho que o Alec queria comer ele. E depois vocês não vão acreditar no que que eu vi, gente. Eu vi um porco imenso, gigante. Parecia um bacon grandão. Depois achei os irmãozinhos daquele pintinho, gente, que eles são muito fofinhos. E os papais deles também, que tava comendo esses negócios aqui que eu esqueci o nome. E achei uma égua que não tinha nome. Então vocês precisam me ajudar com o nome pra ela também, tadinha. Ela precisa de um nome, gente. E esse foi o meu dia aqui na roça. E se esse vídeo tiver 100 mil likes, hoje ainda eu vou trazer minhas duas namoradas pra roça comigo. E mostrar tudo pra vocês. Alec achou um pintinho. Ai, que delícia. Vamos comer. Tá doido? Ele é um pintinho fofinho. Alec, será que essa planta é gostosa? Tá doido? Essa planta é venenosa. Come aí pra você ver. Então eu vou comer. Alec, Alec. Eu tava pensando aqui. A Thay é tão gata. Sai fora, Talarico. Ela é minha namorada. E para de me imitar. Alec, olha o tamanho dessa manga que eu achei. É pra combinar com o seu cérebro. Eu sempre falo isso, gente. Mas eu sou mais inteligente que ele. Alec, e se a gente desse um beijo na boca da Thay? Vamos. Mas é só se o pessoal se inscrever no canal e esse vídeo tiver 100 mil likes. Tem que ter hoje ainda, hein, gente. Alec, a Bibi mordeu minha boca. O quê? Como assim? Ela tá louca? Ela tava na minha toca enquanto eu tava comendo sopa. Ah, então foi nessa hora que ela mordeu sua boca? Ai, quer saber? Eu já vou te mostrar como ficou minha boca. Vai, então mostra aqui o que essa louca fez na sua boca. Meu Deus, tô muito tão sério. Se esse vídeo tiver 100 mil likes, hoje ainda eu mostro pra vocês como minha boca ficou. Vou fazer você chorar nesse vídeo, vai. Olha pra uma luz, olhou pra luz? Não pode piscar, hein? Ai, meu Deus. Agora curte esse vídeo. Curtiu. Curtiu sem piscar. Agora me segue sem piscar. Comenta agora, piscar aqui nesse vídeo. Comentou? Sim. Comentei. E agora pisca várias vezes. Pisca muito, pisca muito, pisca muito. Ai, eu enganei. Chorou, né? Comenta aí se deu certo, se você chorou sim ou não. Richard, você prefere Enaldinho ou Natan por aí? Natan por aí. Você prefere Natan por aí ou Gato Galáctico? Gato Galáctico. Você prefere Gato Galáctico ou Robson Abreu e Bibi? Robson Abreu. Robson Abreu. Você prefere Robson Abreu ou Enaldinho? Robson. Eita, então tá. Tá, você prefere o Enaldinho ou você prefere o Lucas Neto? Muito, muito, muito óbvio que Lucas Neto. Lucas Neto? Tá, você prefere o Robson e a Bibi ou você prefere, vamos ver quem você prefere, o Natan por aí? Ah, eu já falei muitas vezes Robson. Você prefere o Robson? Então tá bom. Você prefere o Robson Abreu e a Bibi ou o Geleia? Ah, eu ia escolher o Geleia, mas Robson, Robson. Você prefere o Robson? Robson, Robson. E vocês aí de casa, gente? Vocês preferem quem? O Enaldinho ou o Robson e a Bibi? Deixa aí nos comentários e curte esse vídeo também se você ama a sua mãe. Vamos ver o que acontece se você fechar o vidro com uma bexiga? Será que ela estoura ou será que ela amassa? Sei lá. Estourou, gente. Meu Deus, a bexiga estourou. Meu Deus. Agora vamos testar com esse limãozinho aqui? Vamos ver se ele vai amassar. Mas calma aí, antes da gente ver, não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Eita, que agora que a gente vai ver... Ih, gente, não cortou o limão. O vidro voltou. Não deu certo. Agora vamos testar com esse crânio aqui de humano. Vamos ver se vai dar certo ou não. Não deu, gente. Eu achei que ia cortar o crânio no meio, mas não funcionou não, viu? E agora bora testar com a minha ratinha Bibi se ela vai cortar no meio sim ou não. Claro que eu não vou fazer isso, né, gente? Até parece. Meu Deus. E aí, o que eu devo testar no vidro agora? Deixa aí nos comentários. Robson, você prefere Kit Kat ou Bis? Gente, eu prefiro muito mais Bis. Robson, abriu. Você prefere Coca-Cola ou Guaraná? Tá, eu prefiro muito mais Coca-Cola. Você prefere Nutella ou Fini? Nutella. Eu gosto muito de Nutella, gente. Robson, você prefere Marshmallow ou Mentos? Eu prefiro Marshmallow. Robson, você prefere Doritos ou Ruffles? Ai, eu prefiro Doritos. Você prefere Oreo ou Recheadinho? Ai, eu prefiro muito mais Oreo. Coca-Cola ou Suco de Maracujá? Suco, acho que eu prefiro Suco, gente. Robson, você prefere Deus ou Diabo? O quê? Gente, eu prefiro Deus, com certeza. Se você prefere Deus também, você vai curtir esse vídeo e me seguir. E se você prefere o Diabo, você não vai fazer nada. Gente, hoje eu vou ganhar um beijo dessa menina aqui, que ela é muito linda. Sim, eu vou... Querida, só é difícil. Oi, mas eu vou explicar pra vocês. Eu vou cantar Batatinha, um, dois, três. E se ela se mexer, já sabem, né? Então vamos, gente. Batatinha, frita, um, dois, três. Droga. De novo. Batatinha, frita, um, dois, três. Ela se mexeu, vocês viram, né? Gente, como foi a regra do jogo, agora chegou a hora dela me dar um beijo. Não, 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 não. Pera aí, eu sou difícil. Olha só, gente. Pra eu dar um beijinho nesse doidinho aqui, vocês vão dar 100 mil likes nesse vídeo. E é sobre isso que eu sou difícil. Gente, será que eu consigo bater essa meta? Por favor, me ajudem. Curtam muito esse vídeo. Se eu acertar, eu sou mais bonito que o Alec. Nossa. Nem tá olhando pra câmera, dá pra ver que você não é mais bonito, né? Olha pra você, todo sujo. Se eu acertar, o Robson é mais bonito que eu. Nossa, não acertei. Ah, não, não vale isso, Alec. Não vale. Se eu acertar, o meu cabelo é mais bonito que o do Alec. Calma aí. Já sei o jeito pra você ficar mais fácil. Mas não tem como colocar. Exatamente. Porque essa cabelo não é mais bonito que o meu. Ah, eu não gosto dessas brincadeiras, certo? Se eu acertar, eu sou mil vezes melhor que o Robson em todo. Mas tem uma coisa que você não é melhor que eu. Eu sou muito mais legal que você. Você é todo sem graça. Legal? Você acha que você é legal sem ter nem amigos? Ninguém gosta de você. Gosto assim. Nem sua Raitinha gosta de você, cadê ela? Se eu acertar, eu tenho amigos. E nem precisei atrapalhar. Se eu acertar, todo mundo que estiver assistindo esse vídeo vai curtir. Vocês vão curtir esse vídeo. Duvido muito alguém querer curtir esse vídeo. Ninguém gosta de você, igual eu tava falando. Agora, ainda mais que você tá todo sujo, com esse cabelo duro. Gente, curte esse vídeo pra eu mostrar pra ele.